Fala pessoal do canal, hoje está um sol maravilhoso, a gente vai fazer um vídeo aqui para vocês, uma região aqui em São Roque que eu gostei muito, passei por aqui, gostei muito, achei muito bonito aqui eu acho que vale a pena a gente filmar e colocar no canal para vocês é apenas um voo simples para a gente mostrar a dimensão desse espaço aqui vou mostrar para vocês, dá uma olhada olha só pessoal isso aqui para fazer um long range com o drone, de frente com o sol aqui, não fica muito bom a imagem mas olha só, que bonito o local então eu vou voar naquela direção lá, vou tentar chegar lá naquele morro, lá naquelas pedras lá se eu conseguir, tá bom? não está ventando, parece que o voo vai ser bom o dia está bom para voar, beleza? o sol na cara, rachando mas vamos para cima aqui está o nosso drone vocês já sabem né pessoal, é o nosso aqui está o nosso drone aí está o nosso drone, o nosso FIMI né a gente vai começar a montar ele tá certo pessoal as hélices são padronizadas como todo drone vocês sabem né elas tem cores certas vermelho no vermelho, branco no branco esse drone aqui ele é bem, bem prático para montar as hélices são de encaixe rápido e é tranquilão para fazer o a montagem dele né a bateria já está carregada pessoal, eu estou com os protetores de hélice aqui mas olha só, eu dei uma observada aqui não tem nenhum pássaro sobrevoando eu vou fazer um voo alto não tem árvore para poder de repente aí a gente querer se aproximar demais e acertar a árvore né porque pode acontecer então eu não vou colocar os protetores de hélice beleza? mas normalmente você coloca os protetores de hélice aqui de repente você vai passar próximo a parede e vem a encostar na parede com o drone, pode acontecer ou um pássaro vir atacar pode acontecer ou até mesmo não é aconselhável mas de repente você pode algo acontecer e o drone passar perto de alguém não é aconselhável aliás não é permitido tá você tem que voar de 30 metros para lá de distância das pessoas não sobrevoar por cima das pessoas então existe uma legislação que que proíbe você de fazer certos voos aí fechou? vamos pra cima achando aqui os satélites achou 11 satélites por enquanto vou aguardar mais um pouquinho se achar mais algum satélite aí é interessante vou pôr pra gravar o início da decolagem do chão mesmo tá pessoal eu sei que consome mais bateria interessante já tá um pouco alto pra começar a gravar mas eu acho que é bem legal você gravar saindo do chão 14 satélites vamos pra cima eu gosto de voar de 10 satélites pra cima tá pessoal até mesmo porque se por algum motivo perder algum satélite o drone não perde orientação se você tá com 14 15 satélites e você perde 2 você ainda tá com o drone na mão se você está com 9 satélites 10 satélites nesse filme aqui e você perde algum satélite o drone perde um pouco de orientação aí você vai ter que voar em ATTI que é sem orientação do satélite beleza vamos decolar então tamo junto foi aqui pra gravar decolando pessoal a gente sempre decola o drone de costa pra gente ele de frente pra lá e a gente toca o pau e aí a gente toca o a gente toca o a gente toca o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.